Eu já tentei, eu já tentei Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Doeu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito a saudade Vai chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só entre os braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só entre os braços quis morar Eu não sei onde foi E eu errei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me conformar Só por você me apaixonei Só entre os braços quis morar Eu não sei onde foi E eu errei Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Se eu não te procuro A gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se acabou Enquanto o seu paixão Perdeu a cara Fala logo Pois você Pra mim é tudo Vou te procurar agora É tudo ou nada Já não posso esperar Nenhum segundo Eu E nunca pensei Um dia Perder minha paz Hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou Eu estou Sem você Buscando uma razão Se eu te procuro A gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo